A carreta com carga de café em pó tombou em Pratápolis. O motorista ficou ferido. Põe no ar. A carreta com carga de café em pó ficou tombada às margens da MG 050, próxima à Praça de Pedagem, em Pratápolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta saiu de Piuí, no centro-oeste de Minas, sentido Curitiba, no Paraná, quando perdeu o controle na curva. Com o impacto, o motorista de 42 anos, que estava sozinho, ficou ferido. Quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava fora do veículo. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa com suspeita de fratura. O motorista contou aos militares que tudo aconteceu ao desviar de um outro caminhão, que saía do trevo para acessar a pista. O trecho ficou parcialmente interditado. Imagina um caminhão pesado desse tamanho aí, quando ele bate...